Epigenética, gente, é assim. Nós temos lá o nosso DNAzinho, os nossos genes, que tem a sequência daquelas letrinhas. Quando tem alterações, a epigenética é o quê? Quando tem alteração que não é nessa sequência do DNA. Não são mutações no DNA. Mas são alterações na expressão do genes. Então, por isso que a gente fala do ambiente. Então, o meu DNA está ali normal, com as letrinhas certinhas ou não. Mas o que ele está expressando ou deixando de expressar, isso é a epigenética. Então, a gente tem visto muitas alterações epigenéticas relacionadas ao autismo, que são essas questões ambientais, esses fatores ambientais causam alterações epigenéticas e não mutações genéticas. Então, se você for fazer um sequenciamento genético, você não pega a alteração. Tem que fazer um estudo para avaliar a expressão epigenética. Então, a epigenética é exatamente isso. Por isso que a gente fala de intervenção. Intervenção precoce, estímulo. O que é estímulo? É exatamente alterar a epigenética do cérebro da criança. Fazer ela desenvolver habilidades. Você não está corrigindo alterações no gene dela. Mas você está alterando a expressão com todos os estímulos, todas as terapias. Então, está muito relacionada. E aí